E aí 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 estamos e a gente aproveitou aqui o King Alice para colocar um e colocar o nosso Bullet Valeu eu tava muito curioso daí como um Super King ia se sair com o Bullet Go O Bullet já saiu da areia né já E aí E aí E aí Cara Que da hora esse Brave Valkyrie com BRN Que da hora Olha onde que o Helios foi parar velho Eu ia cortar o vídeo mas não vou mais Olha só Onde ele foi parar Ele passou ali por debaixo e continuou andando aqui ó Que louco né mano Pá dessa vez não vai soltar o Bullet hein Escapou aqui do Do Launcher mano O King Alice Vai ser difícil ele ganhar essa hein Saiu fraco Saiu muito fraco O lançamento do King Alice Mas tá dando uma batalhinha aí mano Olha só Olha só mano os caras não param de rodar velho Fala sério mano Olha só Eu não coloquei tape aqui na arena dos lados Porque acabou tá Usando tape para outras coisas Então essa semana vai sem tape Beleza O legal é que o Helios ele solta muito fácil o Bullet cara Ele solta muito fácil o Bullet mano Isso é muito bacana Estão gostando muito disso Com diablos já é difícil soltar o Bullet mano Tá muito bom O King Helios solta muito fácil o Bullet mano Isso é muito divertido cara Cara eu espero que vocês tenham curtido esse combo Amanhã a gente volta com mais combo beleza Manolos Mais algumas coisas aí não totalmente mutáveis Usando todos os combos Mas por enquanto apenas com o Drive Que eu quero muito ainda testar essas duas peças do Rave Round Tá legal Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Um grande abraço Fiquem em paz Valeu Falou Tchau Tchau